Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre reengenharia. E aí eu já te digo que o termo não é mais uma novidade no mundo da administração, não é mais uma novidade dentro das organizações, mas a prática da reengenharia é sim ainda uma prática muito presente em muitas empresas, especialmente nos períodos de crise em que a empresa passa por desafios que não são comuns à sua rotina em condições normais, de economia aquecida e tal. Então a reengenharia é uma opção sim para que a empresa possa performar melhor e atravessar especialmente aqueles momentos de muita dificuldade. Basicamente a reengenharia consiste na revisão de todos os processos internos da organização, daí o nome reengenharia porque você vai fazer uma revisão de toda a engenharia que é presente ali dentro daquela organização. Isso inclui a cultura organizacional, uma revisão da cultura organizacional, da prática das pessoas lá dentro, do tipo de motivação que existe ali, aquela cultura organizacional, o tipo de comportamento mais marcante dentro da organização, como é que as pessoas se comportam ali, então fazer uma revisão disso, do clima organizacional, como as pessoas se sentem ali dentro da empresa, isso faz parte de um processo de reengenharia. Revisar os processos de produção, a operação mesmo, se é uma indústria, como é que está sendo feita a linha de produção, como é que se a linha de produção está balanceada, como é que os processos de produção são feitos hoje e se há a possibilidade de otimizar algum aspecto da produção, da movimentação interna, da logística interna e da logística externa também para melhorar a performance da empresa ali, reduzir custos, enxugar a produção, otimizar os processos internos ali na área de produção. Então isso também faz parte da reengenharia. Fazer uma revisão da estrutura administrativa, fazer uma revisão da hierarquia também dos níveis organizacionais e isso também eventualmente pode demandar um outro conceito, que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, que é o conceito de downsizing, que é reduzir o tamanho do quadro, reduzir, achatar mesmo a estrutura administrativa, reduzir os níveis hierárquicos, tudo no sentido de tentar otimizar e tirar o maior proveito possível da combinação de todos os recursos organizacionais. Então reengenharia é essencialmente isso, como eu disse, o termo não é mais uma novidade no meio empresarial, mas a prática é assim, especialmente em momentos em que a economia está desaquecida e que a empresa precisa se reinventar para poder continuar competitiva. Então isso é que é a reengenharia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.